Eu vou fazer o batidinho do Miosotis com um pincel menorzinho. Eu vou pegar o número 2. Tá meio velhinho, mas eu não jogo o pincel, eu uso todos. Olha, eu vou fazendo assim, bem pertinho, pra amontoar mesmo. A própria pétala de uma flor eu faço da outra. Ó, bem juntinho, de fora pra dentro. E sempre bem aqui, ó, juntinho com a flor, tá? Na parte mais escura é que você coloca as florzinhas aqui, ó. Dona Devanir, minha aluna, se você está me vendo aqui, se a senhora está me assistindo, olha a fronha que a senhora fez. Aí eu dou uns batidinhos assim, olha, meio sumidinho. E aí eu vou pegar o amarelo ouro e vou fazer o miolinho. Ó, aí onde eu vejo uma florzinha inteirinha, eu coloco o miolinho. Viu que gracinha? Viu que gracinha? Viu que gracinha? Viu que gracinha?